Ai, 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 olha ele, olha ele, já chega agora! Botafogo, Botafogo, campeão, desliga, os cinco e dez, derrota em cada jogo, Botafogo. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Não podes perder, perder pra ninguém, outros esportes tua filha está presente, voltando as cores do Brasil de nossa gente, a estrada dos louros, um facho de luz, Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você é herói em cada jogo E há de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Outros esportes, tua fibra está presente Olhando as cores do Brasil e nossa gente A estrada dos anos, a gente Tua estrela solitária te conduz